E agora vamos falar de clássico rei. Leo Fantanelli e Lucas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Me contem aí o que foi que aconteceu. Ceará vencendo por 2x0. E já é mais um clássico que o Rosão consegue se dar bem em cima do Fortaleza, né? E como destaque é ter esse cara aí, né? Para o Eric, que fez por onde, está com um brilho diferente no Rosão. E deixando o Ceará numa situação mais confortável, liderando aí o seu grupo na Copa do Nordeste, né? Leo, a gente normalmente faz assim, né? A gente dá a primeira palavra para quem vai analisar o time que ganhou. Então, é contigo. Boa noite, Ju, Luca, todo mundo aqui acompanhando a live, quem está ouvindo aqui na versão podcast. O Eric, eu acho que ele é muito o exemplo da mudança do Ceará. E eu sempre falava, eu falava muito que o Eric era isso, né? Um jogador de Série B para entrar no segundo tempo, ano passado, na Série A. E eu acho que é injusto você dizer que o Eric está fazendo a temporada que ele está fazendo porque o nível dos adversários é menor. Até porque ele já estava aqui no começo do ano passado, né? Onde o nível dos adversários era o mesmo, ou até pior. Os companheiros dele de elenco tinham mais qualidade e ele não conseguia fazer o que ele faz hoje. Ele não jogava, ele batia e voltava. Ele batia e voltava. Então, assim, eu acredito muito nisso. É uma mudança do próprio Eric. O Eric é claramente outro jogador, é claramente outro pensamento sobre a importância dele em campo. Ele está com uma movimentação diferente, a tomada de decisão dele é diferente. Ele é um jogador muito mais útil, ele prende menos a bola. Ele procura mais a linha de fundo do que a diagonal. Era uma coisa que ele insistia muito naquela diagonal, procurando aquele chute. E hoje ele prioriza mais o passe ao chute. Então, assim, o Eric já vem com 11 participações em gol, em 11 partidas. Já tem 5 gols na temporada, 6 assistências. E hoje a jogada do primeiro gol, mesmo a assistência não sendo dele, né? Tendo sido um chute do Janderson que o goleiro rebateu e sobrou para o Caxilha. A jogada, a parte mais difícil da jogada, o principal, aquela bola que ele abriu ali pela direita, fez a inversão. E ele fez outros passos, ele fez outras jogadas. E vem sendo o nome do Ceará, assim, no ano, sem dúvida alguma, é o Eric. É um clássico que eu acho que teve uma história muito parecida com a do último clássico. Eu acho que, e eu falava isso antes da partida, que o Ceará precisava compensar na vontade, assim. A torcedora do Ceará tinha muita vontade de ver um time que lutasse, um time que fosse operário, que quisesse o jogo. E a gente tinha isso em alguns momentos, mas pouquíssimos lampejos. A gente teve isso em 2022, 2021, e eu vou até mais para trás. E eu acho que em 2023 a gente viu um time brigando por cada bola em qualquer jogo. Contra Caldense, contra Guarani de Juazeiro, contra Ferroviário, contra Pacajus, independente do time. O Ceará sempre foi um time que brigou demais, assim. Que deu importância a cada jogo, a cada palmo de campo. A gente vê os jogadores pressionando a bola a todo momento. A gente vê hoje, quando o Fortaleza veio para aquela pressão final, perdendo o jogo, a gente viu os Pontas fazendo uma dobra defensiva, marcando o Janderson, já que já estava desgastado no primeiro tempo. Foi muito acionado no primeiro tempo, um ataque vindo marcar, dando combate, fechando a lateral ali. Então, assim, é um Ceará que se entrega. É um Ceará que se entrega muito. É um Ceará que nos jogos, como um clássico, um jogo de decílio de corte do Brasil, a gente vê jogadores que estavam mal, como o Richardson, mais uma vez, fazer um grande clássico. E esse é o Ceará. Esse é o Ceará que precisa ser. Esse é o Ceará que o Ceará precisa. Esse é o espírito que o Ceará precisa para essa temporada. É uma temporada de Série B, onde o Ceará vai precisar se impor na maioria dos jogos. E quando não for o responsável por ditar as ações, ele precisa ter esse tipo de postura que teve contra o Fortaleza. O tipo de postura que tentou ter contra o Sport. O Sport foi o melhor naquele jogo. Mas foi um time que vem conseguindo superar desafios. Acho que o Ceará começou o jogo, acho que até menos... No jogo passado, já nos 10 minutos, já tinha feito 2x0. Porque estava com a marcação alta já no começo do jogo. Acho que hoje o Ceará trouxe um pouco a marcação mais para trás, naquele comecinho do jogo. O Moringa optou por tirar o David Ricardo, que ele vinha fazendo a lateral. Trouxe ele para o Miolo de Zaga mesmo, junto com o Palino Sá. Optou pela volta do Danilo Barcelos no lateral esquerda, o Varley na direita. Ter laterais mesmo, efetivamente, apesar do Danilo Barcelos não vem bem... Não ainda está sentindo a volta. Eu espero sim. Eu acho que já está tarde demais ainda para a gente fazer essa análise baseada nisso. Dizer que o Danilo Barcelos está ainda pegando ritmo. Acho que já teve tempo para isso. E hoje eu acho que a crítica deve ser mesmo ao futebol. E já dando um spoiler, para mim foi um dos poucos jogadores, considerando os que entraram no começo do jogo, que merece uma crítica hoje, é o Danilo Barcelos pela produção. Então ele fechou ali o meio campo hoje, não contando com o Kaique Gonçalves, que é a peça de meio campo hoje mais importante do Ceará, sem dúvida. Ele optou pela volta do Richardson, que como eu já falei em várias lares pós-jogo aqui, vem muito mal desde 2022. Mas esse ano fez uma partida boa, que foi justamente o primeiro clássico do ano, a vitória por 2x1 pelo Campeonato Cearense. E hoje fez sua segunda boa partida do ano. E não só nesse ano, a segunda boa partida nessa sua passagem inteira para o Ceará desde 2022. Fez mais uma boa partida, acho um dos melhores da partida hoje. O Richardson, realmente por ter vivido esse Ceará há muito tempo, por viver esse clássico várias vezes, é um jogador que entende bem essa importância que tem o clássico. Então, o Ceará, e eu falava até na live hoje do Canal Cash, o Alisson do Canal 2x1, falava, fazia essa análise, que o Fortaleza tem muita dificuldade contra times que têm pontas rápidas, que exploram esses pontas. E até, não lembro quem foi, uma pessoa que estava, como o Tela Santander falou, o Fortaleza tem muita dificuldade com times que têm vontade. Lembro muito o jogo contra o ABC, eu acho que foi um time que marcou bem, que usou bem as pontas, eu acho que o Ceará fez isso no primeiro jogo, eu acho que o Ceará repetiu hoje de novo. E esse jogo das pontas é o jogo do Ceará. Eu acho que o Ceará conta com o Vitor Gabriel ali, o Arthur Rezende, que é um meio campo de uma importância tática muito grande, aquele cara que não costuma aparecer para o jogo, que eventualmente aparece ali chutando uma bola de média distância, mas é um jogador com importância tática muito grande, fecha muitos espaços, e se complementa com o Vitor Gabriel, que é um atacante forte, um atacante muito chato na marcação, aquele que consegue arrastar a bola, ele consegue fazer o pivô, ele consegue abrir o espaço, ele consegue achar a marcação, e vem sendo a grata surpresa para a torcida do Ceará. Então, assim, os pontas do Ceará, tanto o Eric como o Janderson, vindo a funcionar, eu acho que se abrem diversas possibilidades, acho que até pelo estilo de jogo do Guilherme Castilho, um jogador que com a bola no pé, ele consegue fazer um jogo mais acelerado, mais rápido, e tendo dois pontas rápidos como o Ceará tem, jogando bem aberto, e o próprio Varley, o lateral direito subindo demais, o Ceará consegue fazer esse jogo com mais imprevisibilidade, eu acho que a bola corre mais, fica mais difícil para qualquer time conseguir fechar bem os espaços, o Ceará tem mais espaço, porque ele cria mais espaço, pela velocidade dos pontas, e deixa aquele espaço para o Vitor Gabriel brigar lá dentro, e pela vinda de trás dos seus meias, o Janderson, ele pisa na área, o Eric pisa na área, o Guilherme Castilho vem de trás, o Arthur Rezende ali, quando uma bola sobe, ele arremata, então, assim, é um Ceará que já tem uma característica muito firme, do que vai propor para o ano, e é um time que precisa de reforço, acho que a lateral esquerda do Ceará, ainda é uma lacuna importante, o William Formiga, pelo pouco que jogou, não aparece ser solução, acho que o Danilo Barcelos também, a cada dia que passa, a desculpa da preparação física, do ritmo de jogo, ela vem cada vez ficando mais difícil de ser usada, e isso era para os zagueiros, eu acho que hoje, apesar de realmente reconhecer uma boa partida do Thiago Pagnussar, mas ele tem uma falha muito considerável naquela cobertura da bola aérea, e hoje, em duas opções ali, em dois momentos, ele deixa o jogador do Fortaleza ali chegar, mas eu acho que é um jogador importante para o Elenco, mas a gente precisa de peças ainda para compor essa zaga, e eu acho que no primeiro tempo, o Ceará conseguiu fazer o jogo dele, fez aquele primeiro gol, como eu já falava, uma jogada característica desse time, aquela bola acelerada, a bola esticada para o Eric, o Eric inverteu a bola, o Janderson tentou finalizar, o goleiro rebateu, sobrou ali para o Guilherme Cachilho, que é o artilheiro do time na temporada, com seis gols, e depois do gol, o Ceará continuou na pressão, continuou jogando, não se retraiu, continuou jogando, propondo o seu jogo, bem tranquilo, e o Eric ali, numa jogada bem característica dele ali, no individual, num contra um, colocou o primeiro pé na área, já sofreu ali o pênalti do Lucas Sacha, o pênalti foi do Sacha, o crédito foi do Sacha, o pênalti bem claro, caiu ali, e o pênalti, que é um eterno drama, o batocito do Ceará, mas dessa vez foi o Eric, que é o nosso melhor batedor, foi lá, converteu por tranquilidade, o João Ricardo, não é um grande batedor de pênalti, a torcida do Ceará também sofreu com isso, ano passado, mas o Eric foi lá, converteu, fez o 2x0, e eu acho que dessa vez, o Ceará conseguiu administrar melhor, assim, o jogo no primeiro tempo, acho que o Fortaleza tentou mais entrar no jogo, mas acho que o primeiro tempo, o Ceará não levou tantos sustos, o Fortaleza fez algumas modificações no segundo tempo, e o Ceará, acho que no final do primeiro tempo, já percebi o Ceará por algumas modificações, que eu achei que o Volgoda fez, de posicionamento, sem trocar peças, eu achei o Ceará perdendo meio campo, o Fortaleza teve mais espaço para avançar, foi mais perigoso, mas o Ceará conseguiu controlar ali, aquele primeiro tempo, e voltou para o segundo tempo, e era uma pressão natural do Fortaleza, que eu acho que o Ceará conseguiu retardar, assim, o posicionamento de meio campo, eu acho que o Mourinho corrigiu ali, claramente corrigiu no vestiário, e o Ceará conseguiu equilibrar mais uma vez no meio campo, e voltou a ter um, uma certa, uma partida mais igual ali, nos primeiros 15, 16 minutos, e depois ali a tendência realmente foi o Fortaleza, que vinha perdendo, partiu a pressão, colocou o Thiago Galhado, fez alterações, e realmente o Fortaleza conseguiu dominar mais as ações, mas o Ceará, com exceção de algumas bolas ali, uma defesa que o Richard fez por baixo, uma cabeçada do Lucero ali, que bateu no travessão, acho que o Ceará conseguiu controlar bem a partida, e eu vinha trazendo já isso de outras partidas, o Ceará, que o Ceará é um time que esse ano, ele vem sabendo sofrer, assim, mesmo com uma defesa muito frágil, ele vem conseguindo segurar resultados, ele vem conseguindo amarrar o jogo, quando é preciso, ele vem sabendo jogar com inteligência, a gente percebe que, em alguns momentos, o Fortaleza se recuou demais, e você via que o Guilherme Castilho conseguia chamar o time, vamos para frente, vamos sair, vamos aproximar as linhas, e é uma postura que o Mourinho já conseguiu trazer, para a característica de personalidade da equipe, a briga, a briga por toda a bola, a pressão, acho que você via hoje o Janderson brigando pela bola, você viu o Eric, você viu o Arthur Rezende, viu o Richardson, e você via um time, hoje, que é um time de uma consciência coletiva muito maior, do que os outros times que o Ceará teve, nos elencos, na sua história recente, e isso, de certa forma, traz a torcida para perto, e isso é outro componente que entra em campo, e isso é o componente que precisa entrar em campo, em todos os times com menor orçamento, todos os times com restrição orçamentária, que vão ter um desafio, todo time que vai disputar uma Série B pela frente, que vai disputar o Capão do Nordeste, não como um dos principais favoritos, que tem um estadual disputando contra o maior rival, buscando um Penta com orçamento de 120 milhões a mais, então, assim, são os principais componentes que um time precisa ter, a vontade, a organização tática, e isso tudo é um componente que chama a torcida, e eu acho que hoje é um Ceará que consegue jogar, junto com a torcida, porque o time tem essa posição, tem essa postura em campo, muito bem definida, eu acho, eu dizia muito... Oi? Deixa eu só te interromper, mas para reforçar isso que você está falando, porque Dan Tavares está aqui no chat, participando bastante, ele falou duas coisas aqui, que eu acho que casam com o que você acabou de falar, o time é muito voluntarioso, não é uma maravilha de ver em criação, mas está no caminho certo, esse foi um comentário, e em seguida ele fala o seguinte, não somos os favoritos no Nordestão, no estadual, na Copa do Brasil, mas uma certeza eu já tenho, vamos brigar, vamos lutar, e isso faz tempo que o Ceará não tinha. Exatamente, perfeito, essa visão que o torcedor tem desse ano do elenco, e eu acho que, e eu vou até parafraseando aí o Fred, que o Fred usou muito, até eu acabei de usar na live, eu acho que o Ceará está onde ele deveria estar nessa temporada, eu acho que ele está além do que a própria torcida imaginaria que ele estaria, eu acho que o trabalho do Mourinho, ele é consistente, ele é silencioso, eu acho que é um trabalho que se preocupa com os bastidores, eu acho que a figura do PC Guzmão, e já falei em outras lives, e a informação de gente dentro do clube, que o PC Guzmão pouco aparece como coordenador técnico, mas é um cara que está dia a dia, controlando o vestiário, coisas que aconteciam muito antigamente no Ceará, e hoje não deixam mais acontecer, o primeiro sinal que o vestiário está desandando, a figura do PC Guzmão, ele intervém nos menores detalhes, eu acho que isso é muito importante, para um time com poucos recursos, um time que vem de um ambiente político conturbado, e eu falava isso mais cedo na live do canal, que é justamente nesse sentido, muito se criou um ambiente, principalmente entre os torcedores do Fortaleza, que diz que não era um clássico importante, que o foco era na Libertadores, que era para entrar o time em reserva, etc, e isso faz todo sentido, eu não tiro uma vírgula disso, o time tem os seus campeonatos mais importantes para priorizar, e a discussão nem era sobre isso, e a minha discussão sempre foi no sentido de dizer assim, eu como torcedor, eu não tiro peso de clássico nenhum, todo clássico que eu quero ganhar, todo clássico é importante, agora eu concordo, a importância desse clássico, ela deve ser administrada após o resultado, nem se perdesse, falando assim, pelo lado, pela perspectiva do torcedor do Ceará, se perdesse, não era terra arrasada, se ganhar, não está tudo certo, era um jogo normal de Copa do Nordeste, era um jogo mais importante para a classificação do Ceará, acho que muito mais importante para o Ceará, nesse momento, do que para o Fortaleza, apesar que após o jogo e na finalização da rodada, a gente pode ter outras alterações, acho que o Mioca vai entrar depois para fazer esse fechamento aí das projeções para as próximas rodadas, mas é um jogo que precisa ter sua importância realmente pesada depois, não antes do clássico, ah, o clássico tal, tal, o Fortaleza, na minha opinião, por fora da análise do clube, fez a escolha certa, usou o elenco que achava, precisava rodar, tem o foco na Libertadores, apesar de jogar em casa, mas acho que o Ceará fez a parte dele, acho que o Ceará levou o clássico a sério, e assim, quero muito que esse elenco continue com essa seriedade, com esse foco, considerando todo o jogo realmente muito importante, não só dos campeonatos cearesse, como a Copa do Nordeste, porque essa mentalidade é uma mentalidade que ele não pode perder, principalmente o Ceará, que é um time que há pouco tempo atrás, tinha um elenco completamente subdividido, onde simulava contusão para não jogar, onde o jogador não entrava em dividida, onde o jogador ficava dando um toquinho de lado, e a gente precisa muito disso, é um time que está saindo dessa contaminação política, dessa contaminação de um elenco cheio de vícios, de vestiário, então assim, para o Ceará é muito mais importante administrar esse tipo de manutenção da vontade, do querer, da disputa, e eu acho que é uma coisa que mantém esse elenco unido, e que mantém o foco no projeto, está começando, tem muita coisa para acontecer ainda, o Ceará segue sendo, não sendo favorito para o Campeonato Cearense, segue não sendo favorito para a Copa do Nordeste, segue não sendo favorito a avançar na Copa do Brasil, mas o trabalho está sendo feito para a Série B, e eu acho que está muito consistente até agora, eu acho que o Ceará, repetindo a frase do Fred, ele não está onde deveria estar, eu acho que o Ceará está além de onde deveria estar, e eu espero que essa evolução continue, e que isso consiga ser administrado, porque ainda tem muito caminho daqui para a Série B. Beleza, Léo, passo agora a palavra para o Luca, e pegando esse gancho aí do que o Fred, que ele tem uma passagem aqui, ele solta aquela coisa que a gente fica pensando, e acaba sendo o fio como toda a live inteira, agora a gente é assim. Você acha, Luca, que mesmo perdendo esse clássico, clássico é aquela coisa, ninguém quer perder clássico, nunca é bom perder clássico, nunca é bom empatar clássico, mas isso posto em lado, o Fortaleza ainda está onde deveria estar, dia 5 de março, de 2023? Juliana, eu acho que está, eu acho que está sim, dentro do que o Fortaleza investiu, a gente tem que levar que o Fortaleza, apesar de tudo, apesar do esporte ter dois jogos a menos, e provavelmente vai passar nas próximas rodadas, até pelo saldo, o Fortaleza é líder do seu grupo no Nordeste, então o Fortaleza liderou o seu grupo na Copa, no Campeonato Cearense, o Fortaleza está classificado na Copa do Nordeste, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, está classificado na Copa Libertadores, o Fortaleza chegou em todo canto, que ele precisava chegar, até agora, o Fortaleza, ele é, ele mantém-se, e vem jogando, e teve atuações, como contra o Bahia, por exemplo, contra o Atlético Cearense, no Campeonato Estadual, contra o Maldonado, na Libertadores, que o credenciante é favorito, nas duas competições, que ele joga nesse primeiro semestre, um dos favoritos, é claro que a gente nunca pode descartar, o esporte, a gente nunca pode descartar o Ceará, nas duas competições, e a Copa do Nordeste, a gente já teve final ali, entre Campinense e Ásia de Arapiraca, então a gente sabe que é bem complicado, então temos muito, muitos clubes, que podem ali chegar, então o Fortaleza, ele é um dos favoritos, existem muitos favoritos, o Fortaleza é um deles, e se credencia com a bola, que ele jogou em alguns momentos dessa temporada, a isso, eu acho que os dois principais, o jogo contra o Maldonado, e contra o Bahia, claro que ninguém gosta de perder clássico, eu acho que ninguém está feliz, com um jogo como hoje, mas a gente vai lembrar, que o Fortaleza jogou com o time reserva, o Fortaleza jogou com, o único titular da equipe, o Choutite, que é um titular bastante discutível, entre o torcedor do Fortaleza, e o Pikachu, que já não vem na grande fase, mas não jogou os jogos da Libertadores, de resto, o Fortaleza jogou com o time reserva, e realmente, não foi uma atuação boa, o Ceará foi muito dominante, eu repito o que eu digo, no jogo do PV, o Fortaleza, ele jogou, existia uma grande diferença de mentalidade em campo, entre um time que jogava mais uma partida, e um time que jogava um clássico, eu acho que, mesmo sendo um clássico, que para o Fortaleza, não vale como vale o jogo do Cerro Portenho, e isso é óbvio, eu falei que na quinta-feira, que eu iria com um time misto, sem nenhum problema, a gente tem que lembrar que, ainda é um clássico, os jogadores que entram em campo, tem que lembrar que isso é um clássico, dos 11 jogadores que começaram a partir de hoje, se dois forem titulares na quinta-feira, é muita coisa, dois, no máximo três, então deveriam ter jogado, primeiro, buscando oportunidade, segundo, porque é um clássico, eu acho que essa é a primeira grande questão, e isso é reclamação já do primeiro clássico, quando jogou com um time titular, porque o Fortaleza, ele realmente, acho que demorou a entender, que estava jogando um clássico hoje, e demorou a entender, que estava jogando um clássico, na partida anterior, e isso já aconteceu em alguns momentos, mas o Fortaleza, às vezes, ele demora a entender, o jogo que ele está atuando, contra o próprio Bahia, aquele 3x0, o Fortaleza demorou para entender, o jogo que ele está jogando, acho que até pela fragilidade do Bahia, o Fortaleza não saiu perdendo aquele jogo, porque o Bahia teve duas, teve duas boas oportunidades, no começo do jogo, o Fortaleza, ele terminou o jogo, sei lá, com 3 titulares em campo, 4 titulares em campo, na Benevenuto, terminou com Benevenuto, Pochettino e Galhardo de Tino, 4 titulares em campo, ainda botou Guilherme, que não era titular, e ainda assim, não conseguiu melhorar na partida, a nível de assustar o Ceará, o Fortaleza teve ali, uma boa oportunidade, por exemplo, com o Luchero, uma desviada do Galhardo, mas ficou por aí, eu acho que a melhor chance do jogo mesmo, em criação, foi uma do Vitor Gabriel, ainda no primeiro tempo, porque ele quase faz 3x0, então, eu acho que o Fortaleza, pelo nível de elenco que ele tinha, ele deveria ter sido mais competitivo, ele deveria ter sido bem mais competitivo, quanto o Ceará hoje, acho que, claro que o Fortaleza não gastou, sei lá, 35 milhões como o Bahia gastou, mas, gasta todo mês, ali, 6 milhões de elenco, para ter um elenco que possa jogar uma Copa do Nordeste, titular e reserva, é o maior orçamento da história do Nordeste, ele tem um elenco que ele possa jogar uma partida como hoje, o Fortaleza, ele teve muita dificuldade, primeiro que ele teve muita dificuldade, de marcar o lado direito do Ceará, com o Eric, eu acho que ali foi uma escolha muito errada, tanto que, na quinta-feira, eu falei que a minha zaga hoje, por exemplo, a minha zaga teria sido Ceballos e Benevenuto, eu falei na quinta-feira, e ele vai com Ceballos e Tite, Tite que é um zagueiro muito lento, um zagueiro que falha, no momento do pênalti do Ceará, inclusive, e falhou em outros momentos da partida, um jogador muito ruim, e para esse tipo de cenário, e o Samuel, um garoto lateral, que não é lateral esquerdo, é meia, e hoje jogou improvisado, já que o Lucas Esteves estava lesionado, eu acho que todas as expectativas ali, de um momento para o lado esquerdo seguro, foram embora nesse momento, eu acho que o Ceará foi muito superior, muito melhor, soube aproveitar aquele momento ali, soube aproveitar o Eric, quando ele teve fôlego, e o Fortaleza, mais uma vez, perde um clássico, ele coloca a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, em perigo, foram duas derrotas com o time reserva, tudo bem, ABC e Ceará, mas, são duas derrotas que podem, por exemplo, tornar o Fortaleza, ter que jogar uma semifinal de Copa do Nordeste, em Recife, com outro esporte, então, caso um pequeno, um grande problema mais para frente, num mês de março, que vai ser, bem complicado para o Fortaleza, bem longo, mas, que a gente espera que seja feliz, Ju. É isso, são times que têm, situações muito diferentes, vidas muito diferentes, em 2023, cada um só a prioridade, e a prioridade do Ceará, pelo que o Leo falou, é se manter competitivo o suficiente para brigar forte pelas competições que está disputando agora, não como favorito, mas como um time que está buscando se consolidar para brigar na Série B, para voltar direto para a Série A, bater e voltar, e o Fortaleza é tentar se resguardar um pouco, rodar um pouco o elenco, para ter gás, para não acontecer de repente o que aconteceu no ano passado, que é, ok, vamos jogar a Libertadores, mas não vamos deixar de lado o campeonato brasileiro, enfim, para não correr o risco de repente de se largar mal o brasileiro, não ficar na lanterna durante muito tempo, ou não chegar até a lanterna, e fazer um campeonato um pouquinho mais estável, para não precisar de tanta perna aí, no final das contas, para conseguir tirar todos os pontos que não conseguiu conquistar no início do campeonato, e voltar a brigar com mais facilidade pela Libertadores. São momentos muito diferentes, mas acho que são mentalidades muito saudáveis para cada uma das equipes que está vivendo o seu momento, e o clássico também tem pesos diferentes para essas equipes, embora para o torcedor, clássico é clássico, todo mundo quer ganhar, o torcedor não tem nada a ver com o momento X ou Y que o time vive, embora entenda muitas vezes, mas quando rola a bola, acho que o torcedor quer mais é ganhar mesmo. O Lucas está aqui mandando um superchat, Lucas, beijo para você, dizendo o seguinte, se inventar de poupar contra o Ferrin, achando que são favas contadas, arrisca repetir 2017. E aí? Eu não vou mentir, é sem final de estadual, o Fortaleza ano passado não poupou em nenhum momento do estadual, ele praticamente não poupou, enquanto em fevereiro mesmo foram dois jogos com o time titular, acho bem difícil que esse ano ele mude. mas vamos, é porque assim, o que mais me preocupa do jogo de hoje, do jogo contra o ABC, por exemplo, Juliana, é basicamente que o time reserva do Fortaleza, ele jogou quatro partidas, né? Duas como mandante, venceu o CSA, venceu o Náutico, e o Náutico ali, tudo bem, vinha bem seguro o jogo até a expulsão do Brits, e duas, dois jogos, um fora de casa e um clássico. E os dois jogos, esses dois jogos que ele perdeu, ele foi muito inferior. Eu acho que ele, o Fortaleza ele podia ter perdido até demais desses dois jogos. E foram talvez os dois jogos mais atípicos e mais perigosos que o Fortaleza tinha nesse momento. Então, para o investimento que o Fortaleza fez, para o time que o Fortaleza montou, eu acho que seria entendível perder o clássico hoje. Eu acho que seria entendível se o Fortaleza tivesse disputado, não o clássico tivesse sido decidido em 24 minutos. O clássico foi decidido em 24 minutos e acabou o clássico. Aí eu teria entendido, se o Fortaleza tivesse ali, 1x1, o jogo reserva, o Ceará faz um gol no final, pô, acontece, é clássico, e por aí vai. Agora, 24 minutos, 2x0, acabou o jogo, e o Ceará quase faz o terceiro, 10 minutos depois, antes que o Fortaleza conseguisse ali, meio que se acertar em campo, realmente é uma coisa que me chama a atenção, e me deixa preocupado, porque é uma temporada longa, uma temporada complicada, uma temporada difícil, e não foi um investimento barato. Então, ou o Fortaleza acerta, esse time reserva para jogos mais complicados, ou o Fortaleza, e que precisa de reforços, vamos colocar aqui bem claro, precisa de reforços, ou o Fortaleza vai ter problemas grandes, para o restante da temporada. É isso, até porque, é o que você falou também, Luca, e a gente vai falar mais especificamente sobre isso, eu volto a dizer, a gente vai falar mais sobre a tabela, da Copa do Nordeste, e o que as equipes vão precisar especificamente, porque o Luca falou assim, olha, ok, perdeu o clássico, não é a pior coisa do mundo, mas, já coloca aí, a liderança do grupo, em xeque, porque pode perder essa liderança, e significaria, como você bem falou, jogar uma semifinal, de repente, contra o esporte, possivelmente, fora, fora de Fortaleza, jogando aí, na Ilha do Retiro, por exemplo. No caso, poderia ser um clássico, na verdade, porque agora, eu lembrei, realmente mudou, antigamente, jogava com todo mundo no mesmo grupo, depois você joga, o segundo... É, exato, sempre, é, então... Quarta, já é, segunda fase, já é dentro do próprio grupo. É isso. Exatamente, já é, já é em grupo diferente, né, então... Mas calma que Minhoca, vem aí para destrinchar tudo bonitinho, então, não precisa ficar quebrando a cabeça tanto aí, não. Mas, é aquela coisa, né, tipo, quando são muitos jogos, muitas competições, e é a grande punição, entre aspas, né, de um time vitorioso no Brasil, é que você tem muitas competições quando você consegue sobreviver a elas, né, então, acaba que você estrangula um pouco o seu calendário de muitas datas para se jogar, você tem pouco tempo para treinar, para recuperar os jogadores, então, você precisa de um elenco longo, grande, e que tenha um entrosamento, né, você tem que ter o time A, o time B e o time misto, todo mundo se entrosando aí, mas é aquela coisa, né, o Ceará me treinava com isso, foi lá, fez a parte dele, em 24 minutos que fosse, e conseguiu mais um resultado importante que dá essa, essa, esse respaldo para a torcida, que é um momento de, que precisa ter uma, uma, um respaldo muito forte para que o Ceará consiga bater, voltar, né, na Série B, voltar para a Série A, e recuperar essa, esse bom momento, né, dos times cearenses em, em geral, na, na lista do futebol brasileiro, porque é uma necessidade que nós temos, né, então, a gente tem agora, o, o Fortaleza, temos o Bahia, mas, quanto mais time nordestino, a gente espera que, não apenas o Ceará, mas também o esporte suba, para que a gente tenha um pouquinho mais de, representatividade, né, nessa Série A. Bom, é, podemos entrar mais, em especificidades, desses, dois times, nesse clássico, e eu queria saber, o que que vocês vão destacando aí, de, jogadores mais importantes, né, Léo, eu sei que já falou do Eric, mas, se você quiser falar mais especificamente, de Eric, ou então, de outros jogadores também, Léo, fica à vontade. É, assim, as pontas do Ceará, elas são, efetivamente, hoje, os dois pontos de desequilíbrio, a favor do Ceará, tanto o Janderson, como o Eric, o Janderson foi uma, uma, uma contratação, de uma assertividade muito alta, é, o jogador que o Ceará adquiriu os direitos, assim, tem contrato longo, é um jogador jovem, e é um jogador que já chegou, sendo peça importante no time, assim, é, o Ceará hoje tem dois pontas, com a qualidade que não tinha na Série A, no passado, na sua reta final, né, apesar daquele, daquele bom começo do Mendoza, mas, hoje, o Janderson e o Eric, é, principalmente pelo, pelo novo Eric, né, pela nova postura, pela nova, nova forma de tomar as decisões do Eric, o Ceará tem nas suas pontas hoje, o seu maior ponto forte, é, eu queria começar pelo, destacando, é, no terceiro lugar, o Janderson, é, eu ainda colocaria o Janderson como terceiro lugar, é, e, assim, ele sempre está figurando entre os destaques do Ceará, porque é, realmente, até quando ele faz uma partida abaixo, é, mesmo assim, ele é um válvula de escape para o ataque, muito importante, e hoje ele, marcou, assim, quando realmente o Fortaleza fez a pressão, ele fez a dobra ali na marcação pela lateral, tirou muita bola, fechou muito a linha de fundo, então, esse é um jogador importantíssimo para esse ano, assim, de uma regularidade realmente impressionante, em segundo lugar, eu queria destacar o Richardson, acho que o Richardson, pela volta por cima, já tinha ido muito bem, tem mais gente falando aqui do Richardson, né, que o Richardson gosta de um clássico, fez uma partidaça, assim, deu um vacilozinho ali, um recuo, errado de bola ali, que ele deu com pouca força, precisou fazer uma falta, ele hoje, se não me engano, não saiu com o cartão amarelo, a gente brincava que podia fazer uma aposta, de Richardson, cartão amarelo a qualquer momento, mas ele não tomou, se não me engano, como não tinha tomado o primeiro clássico, assim, é uma coisa muito, uma grande exceção para o Richardson, mas fez uma baita partida, eu acho que marcou demais, eu acho que foi muito preciso nos passes, ele é um cara que tem esse problema, assim, erra muitos passes, mas hoje ele fez uma partida incontestável, assim, e é sempre bom destacar, porque é um jogador muito identificado com o Ceará, e eu tenho certeza, assim, que esse período de sem rendimento dele, acho que incomoda ele demais também, e é muito bom para a torcida ver um cara como o Richardson, fazendo uma boa partida, então ele que foi tão criticado, assim, eu indiquei, assim, como o pior das partidas, quase todas desse ano, mas hoje ele mereceu, acho que até na frente do Janderson, e o melhor do jogo, o Eric, assim, sem dúvida, é um jogador bem diferente, é um jogador que vem sendo decisivo, com passes e com gols, na mesma proporção, assim, engraçado como a quantidade de gols dele, sempre acompanha a quantidade de assistências, assim, é um jogador que entendeu a sua importância no jogo, que insiste menos naquele um contra um, é um jogador que busca mais a linha de fundo, que a diagonal, é um cara que procura o passe, que não insiste tanto em arrematar a bola de fora da área, como ele fazia, então, assim, temos outro Eric, e espero que permaneça assim, com saúde até o final da temporada. Destaques negativos, assim, tem poucas pessoas para falar, até uma menção honrosa, na parte positiva, mencionar o Richard Goleta também, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, inclusive na bola que o Lucero cabeceia, que bate em travessão, ele estava na bola, assim, se a bola vai no gol, ele tinha feito uma defesaça, ele estava bem na bola ali, pegou uma por baixo, acho que ele conseguiu ser bem preciso nas respostas de bola, ganhar tempo de relógio, além da liderança, então, a menção honrosa ao Richard, que eu não citei no pódio. Entre os negativos, assim, eu não costumo mencionar quem entra no segundo tempo, mas o elenco que entrou no começo do jogo estava bem equilibrado, acho que todo mundo foi bem, com exceção do Danilo Barcelos, um jogador que realmente não se encontrou, que parece que ainda está em ritmo de pré-temporada, lento, sem tempo de bola, é como se ele estivesse jogando em outra rotação, espero sinceramente que ele entre no mesmo padrão dos outros jogadores que ele consiga, porque está muito perto de ser um jogador que já para se desistir, tentar o William Formiga mais uma vez e buscar uma peça para a produção, e a diretoria está buscando um lateral esquerdo já há algum tempo, junto com o zagueiro, mas o Danilo Barcelos hoje, do time que entrou em campo, foi o único que mereceu realmente uma crítica negativa, e quem entrou no jogo, o Igor Kleber, um jogador realmente que foi contra nas últimas contratações, esse realmente chegou há pouco tempo, foi um dos últimos a chegar, então está em um desnível em preparação física em relação aos outros, e a gente tem que dar um desconto, mas vem muito mal, já perdeu gols em outras oportunidades, hoje ele entrou ali para segurar a bola, matou dois contra-ataques ali, errou dois passos, chegou uma que a bola estava sobrando, ele atrapalhou o jogador, ele realmente foi um jogador que foi nocivo, mas não consigo citar um terceiro, só o Danilo Barcelos e o Igor Kleber mesmo como pontos negativos abaixo desse time hoje. É aquela coisa assim, o pódio nosso é um pódio muito democrático, ele pode ter tanto mais do que três lugares como ele pode ter menos também, ficar a gosto aí de quem está analisando. Então, Luca, sua vez, seu pódio do bem e do mal. Vamos lá, vamos começar pelo mal, que tem muita gente. Eu vou começar aqui no terceiro lugar, vou começar com o Zé Wellison, um jogador que eu venho criticando um tempinho já, que não vem bem essa temporada, não faz boas partidas há um tempinho, inclusive. era dele, inclusive, a bola ali para recuperação no primeiro gol do Ceará, mas ele não estava na jogada. Então, o Zé Wellison para mim fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, apesar de jogar só 45 minutos, foram 45 minutos, espaço para o pênalti ali que ele deu para o Sacha ter que fazer o pênalti, cartão amarelo bobo, uma péssima partida, muito mal na partida. E um dos poucos titulares que começaram a partida, Tite fica em segundo lugar. E o pior em campo, Samuel, garoto, colocado ali, leva-se aqui como até, tipo, a culpa nem dele, ele estava fora de posição, mas foi mal, estava nervoso, pilhado, não jogou bem, deu muito espaço, tomou um baile do Eric, que para mim foi o pior em campo, mas dois destaques bem negativos. Número um, gramado horroroso, inadmissível o gramado que se entrega na Arena Castelão, é uma reclamação dos dois lados, então, é inadmissível, inadmissível o gramado foi entregue na Arena Castelão e o outro destaque negativo para mim, fora os jogadores, as confusões das torcidas organizadas do Fortaleza, não só no Castelão, como por toda a cidade, sou completamente a favor da torcida, da torcida 50-50, 60-40, o que for aqui, como a gente está aqui no Ceará, mas é inadmissível, está na hora de parar de punir CNPJ e começar a punir CPF. Rapidinho, Luca, acho que a gente tem até matéria sobre isso, o Pedro estava com ela na bala, então, pronto, aí. Para detalhar, a gente está com a matéria no ANE45 falando sobre isso, então, se você quiser, vai lá, dá uma olhadinha, inclusive, para você que não conhece, todo o projeto do 45 Minutos não é só live, não é só podcast, tem o projeto do ANE, que é um grande portal de notícias de futebol nordestino, e aí abraça não apenas o futebol profissional masculino, como base também, feminino, a gente tem braço para tudo que você imaginar, e vou aproveitar aqui para fazer um auto-merchan, para você que quer sempre ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho de cobertura especial, específica, vai lá no nosso apoia-se, apoia.se barra podcast45, dá aquela ajuda para a gente, e se você gosta mais de outros projetos nossos, tipo H-Minon, blog Cássio Zírpoli, pode ir lá também, no nosso apoia-se, que tem um pouquinho de cada especificidade, cada abraço, tem aí sua ajuda. É só lembrar aqui que tem um superchat, que também é uma ferramenta que você pode e deve abusar bastante, como o Gleimerson, que está mandando para a gente aqui, ele que é torcedor do Ceará, dizendo o seguinte, fizemos mais uma boa partida com o Gana, estratégia de jogo e força de grupo, parabéns a todos, lembrando que precisamos qualificar o elenco, parabéns, Léo, pelos comentários, sempre assertivo. Então a gente só trabalha com gente boa aqui, e a gente só trabalha com a nada. E a audiência vai, os comentários da audiência poderiam claramente estar aqui compondo a live, concordo com tudo que ele disse, é uma leitura, o time está organizando taticamente, está tendo um padrão de jogo, está tendo uma postura, precisa de reforço, e falo muito sobre isso, o saldo, para mim, desse clássico é a vontade, é a construção, realmente, de identidade, de grupo, de postura de futebol, mas isso não pode ser uma muleta para o Ceará não se reforçar, o Ceará precisa urgentemente de um atrasqueiro, o Ceará precisa de zagueiro, e o Ceará precisa de centroavante, apesar da grande temporada que o Victor Gabriel vem fazendo, mas a gente precisa se reforçar, e eu acho que a gente teve uma lição sobre isso em 2022, em 2021, e eu acho que em 2023 a gente precisa virar a chave e fazer realmente diferente. Muito bem, voltando agora a falar sobre essas confusões que aconteceram dentro e falar do Castelão, que está aqui na matéria. Ju, eu só queria falar duas coisas que eu acho que algumas pessoas não entenderam. Um, não disse que o Fortaleza perdeu por causa do gramado, eu disse que o gramado é ruim, só isso, o gramado está ruim, está feio, depois de três meses é inadmissível que o gramado tenha cheio de areia, só isso. A culpa da derrota do Fortaleza é que o Ceará jogou melhor, acabou, pronto, morreu aí. Dois, as brigas no estádio foram da torcida do Fortaleza, as brigas fora do estádio foram das duas torcidas. Eu, já disse aqui mais de uma vez, muita gente pega essas brigas, mesmo as brigas entre a mesma torcida, para falar e colocar aquele discurso ridículo de torcida única. E é justamente isso que a gente tem que combater aqui. Torcida única nunca é a solução, torcida única é ridículo, torcida única é contra a essência do futebol e é ridículo. Então, as torcidas organizadas em si, a gente vai poder aqui falar milhões e milhões e milhões de vezes, dizer que vai acabar isso e aquilo e vai acabar a torcida organizada como acabou no Rio de Janeiro, como acabou em São Paulo. Aí os caras estavam lendo agora há pouco uma coisa do Mauro César que estava dizendo que estava tendo briga no Rio de Janeiro as torcidas do Vasco e do Flamengo e os caras sem as camisas para não punirem as torcidas. mas os caras estavam brigando. Então, não adianta de nada. Tem que parar de punir o CNPJ e começar a dizer olha, irmãozinho, ou a gente começa a prender quem é culpado das brigas ou tem que tomar sanções onde as pessoas que estão nos cargos de poder do CNPJ comecem a pagar por isso. Porque do jeito que está não pode. E eu acho que hoje, Lucas, só complementando, os episódios de violência no clássico de hoje eles são um retrato perfeito de que torcida única não resolve. Primeiro porque dentro do estádio as brigas foram entre a mesma torcida e a briga entre torcida. A briga entre as torcidas rivais foram a quilômetros do estádio. Ou seja, se fosse torcida única jogo do Fortaleza tinha acontecido briga dentro da torcida do Fortaleza se fosse torcida única só do Ceará as brigas teriam acontecido nos terminais em outros bairros. Ou seja, não é solução, e a solução passa realmente por punir o CPF. Não tem outro jeito. O tipo penal existe, a pessoa existe então sim, precisa existir a identificação porque já existe a punição, o tipo penal para isso, todos os crimes que eles cometem desde lesão corporal, tentativa de homicídio, porte de arma, porte e posse de droga, tudo isso existe no código penal tipificado. Então é basicamente identificar, aplicar o tipo penal, processar e acabar com a conversa.